Fala aí, concurseiro. Professor Jair Valdei na área. Tá chegando a hora, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos aí fazer aí uma linha de chegada, né? Vamos fazer aí uma resolução de questões de direito administrativo e estatuto do servidor pra sua preparação. Pra gente chegar ali no dia da prova com chave de ouro e você gabaritar essas duas disciplinas e depois entrar com o feedback aqui com a gente pra dizer qual foi o seu resultado, beleza? Então, vamos começar aí com direito administrativo e depois a gente continua com o estatuto do servidor de Campina Grande, beleza? Pau na máquina, sigamos. Olha aí. Então, vamos começar aqui com direito administrativo. Primeira questão, olha só. Sobre os princípios da administração pública, analise os itens a seguir. Princípio da legalidade. Dois, princípio da publicidade. Três, princípio da impessoalidade. Quatro, princípio da moralidade. E cinco, princípio da eficiência. Então, veja, a banca, ela trouxe uma questão aí que ela possivelmente, eu acho que ela queria dizer assim, são princípios da administração pública, né? Então, são todos, são todos os princípios. Então, uma questão dessa é muito fácil, sim, mas foi de assistente em administração em um concurso recente feito pela banca que vai fazer o seu concurso. Mas eu trouxe essa questão com o objetivo de falar um pouco sobre esses princípios. É muito importante a gente falar um pouco sobre esses princípios. Vamos começar na sequência, né? O famoso LIMP, que está lá no artigo 37 da nossa Constituição. Veja, o LIMP, ele é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Com relação à legalidade, significa dizer que todos os atos administrativos devem ser amparados por lei. Toda vez que o administrador público for fazer alguma coisa, ele só pode fazer o que a lei determina. Veja, por isso que a gente chama de legalidade administrativa. Porque você tem que entender que o administrador público só pode fazer o que a lei determina. Já nós, particulares, a gente termina sendo regido pela legalidade lá do artigo 2º da nossa Constituição, que diz assim, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Espera aí, professor. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que quando eu tenho o princípio da legalidade, eu tenho que fazer essa divisão? É legalidade para o administrador público e legalidade para o particular? Sim. Você tem que fazer essa distinção. O administrador público só pode fazer o que a lei determina. Já nós, particulares, a gente pode fazer tudo, a não ser que seja proibido. Olha que coisa interessante. Nós podemos fazer tudo, desde que não seja proibido. Outra característica interessante do princípio da legalidade é que eu tenho dois tipos de legalidade. Além desses dois primeiros, eu tenho mais dois, que é o que a gente chama de legalidade ampla, e legalidade restrita. O que é a legalidade ampla, professor? Significa dizer que lei é considerado qualquer ato normativo emanado pelo poder público. Lei é qualquer ato normativo emanado pelo poder público. O que significa isso, professor? Qualquer ato normativo, decreto, portaria, normatizações, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, tudo isso é considerado lei. Muita gente, eu escutei no início da pandemia, quando tinha aquelas medidas restritivas emanadas pelos prefeitos, que eram os famosos decretos dos prefeitos, o pessoal reclamando, ah, decreto não é lei. Pessoal, decreto sempre foi lei. Só que ela é lei no sentido amplo. Só que nós temos a lei em sentido restrito ou sentido estrito. O que significa o quê? Que lei, determinadas matérias, determinados assuntos só podem ser tratados por lei em sentido estrito, ou lei complementar ou lei ordinária. Vou dar um exemplo. Para criar crimes, como regra, só pode ser por meio de lei, lei ordinária. Eu não posso criar um crime por meio de decreto. Eu não posso criar um crime por meio de uma portaria. Por exemplo, outro exemplo. Impostos. Criar impostos só pode ser por meio de lei complementar. Só posso criar um imposto aqui no Brasil se for por meio de lei complementar. Beleza? Então aí eu tenho uma característica do princípio da legalidade, alguns conceitos do princípio da legalidade. Já a impessoalidade significa dizer que o administrador público deve tratar todos os administrados de maneira impessoal, sem predileções, sem intrigas, sem confusão. Melhor dizendo. Então por isso que a impessoalidade está muito ligada com o princípio da igualdade. Então veja, se eu por acaso sou o prefeito de uma cidade e isento você de pagar o IPTU, eu não posso só isentar você de pagar o IPTU. Eu vou ter que isentar todos. Porque se eu isentar só você, eu vou agir em abuso de autoridade. num conceito chamado de desvio de finalidade. Outra coisa interessante do princípio da impessoalidade é que o administrador público não pode fazer promoção pessoal. A gente vê muito, principalmente em cidade pequena, a gente vê muito agradecemos ao prefeito fulano de tal, isso, isso, isso. Galera, isso aí é totalmente ilegal. O correto era agradecemos à prefeitura da cidade tal o posto de saúde construído num bairro tal. Era pra ser dessa forma. Funciona dessa forma. Beleza? Então aí eu tenho essa questão da vedação da promoção pessoal. Eu não posso, por exemplo, uma coisa muito comum, hoje em dia não, que essa fiscalização está muito em cima, mas antigamente era muito comum quando o prefeito de uma cidade ganhava, ele pintava todos os órgãos públicos da cor do partido dele. Eu acho que você já deve ter percebido isso. Então acontecia muito isso. Hoje não, hoje como a fiscalização é mais em cima, termina não acontecendo tanto. Outra característica interessante do princípio da impessoalidade significa dizer que a impessoalidade retira a responsabilidade pessoal do servidor público. Pessoal, como assim? Vamos lá. Você é guarda municipal. Vamos imaginar que você, como guarda municipal, você causou um dano a um particular. Por exemplo, numa abordagem, você se excedeu ali e deu umas tapas lá, feriu o cara. Veja, esse cara, ele não pode responsabilizar você diretamente. Porque quem estava atuando naquele momento era a guarda municipal de Campina Grande. E não você, guarda municipal, como pessoa. Então o que acontece? Essa pessoa vai responsabilizar o município de Campina Grande e depois o município de Campina Grande vai entrar com uma coisa chamada de ação de regresso. Ação de regresso contra você. Aí você vai sofrer punição administrativa, penal e cível. Aí já é outra vertente. Já o princípio da moralidade traz a ideia de boa fé, traz a ideia de boa administração, traz a ideia de preceitos éticos. Ou seja, o administrador público tem que ser correto, ele tem que ser probo, ele tem que ser ético. Então, toda vez que a banca falar alguma coisa de moralidade, ela vai falar uma dessas palavras aí. Já a publicidade, ela traz a ideia de eficácia para os atos. Então a publicidade, ela tem duas vertentes. Trazer eficácia para os atos, ou seja, o ato só vai ficar valendo depois que publicado. Sua nomeação no futuro só vai valer depois que ela for publicada no diário oficial. Entenderam? Mas também a publicidade, ela traz a ideia também de trazer transparência. Porque, entenda, você como cidadão, você tem por obrigação saber o que o seu gestor público está fazendo. Então, por conta disso, ele precisa também publicar os atos que ele está realizando. Até para a questão de defiscalização. Imagina só, se você fizer como alguns administradores públicos, presidentes, prefeitos, governadores, que estão colocando sigilo em alguns atos dele, realizados por ele. Isso, para mim, é um absurdo. Porque se ele coloca sigilo sobre uma determinada situação, é porque tem coisas a esconder. Eu acredito dessa forma. Beleza? E, por último, o princípio da eficiência. O princípio da eficiência traz a ideia de organização da administração pública. É uma maneira de organizar a administração pública que ela possa alcançar mais pessoas. O que é ser eficiente? É fazer mais com menos. Ou seja, sempre fazer mais com menos dinheiro. Então, traz essa ideia aí. É por isso que, por conta do princípio da eficiência, os servidores públicos sofrem uma coisa chamada de avaliação periódica de desempenho. Para saber se esse servidor público está fazendo o seu exercício de maneira correta, de maneira eficiente. Pronto. Então, eu trouxe aí essa questão exatamente para ter esse bate-papo com vocês aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar. Olha só. Questão número 2. A respeito dos princípios constitucionais e do direito administrativo brasileiro, analisa as afirmativas a seguir. Os princípios constitucionais aplicados na função administrativa estatal são considerados absolutos, errados. São considerados relativos. Cada princípio existe sua relatividade. Estando inserido em um rol fechado. Desde a programação, não. Aqui tem que ser um rol aberto. Seria um rol aberto. Ou seja, eu posso ter mais princípios. Porque muita gente acha que os princípios administrativos só estão lá no artigo 37 da Constituição. Não. Mais não. Ele está espalhado por toda a Constituição. Beleza? Então, por isso que essa aqui está errada. Não é possível que lei revogue princípio constitucional. Veja. Uma lei, ela não pode revogar um princípio constitucional. Uma lei não pode revogar princípio constitucional. Existe aí uma ideia que está acontecendo até com os militares estaduais. Que uma lei, ele retirou um tipo de punições que era previsto na Constituição. Então, uma lei não pode revogar uma situação que está na Constituição. Por conta da questão hierárquica. A Constituição, ela está superior às leis. Beleza? Por isso que a 2 está correta. 2 está correta. O princípio da supremacia do interesse público e o princípio da legalidade estão implicitamente previstos na Constituição. Não. O da legalidade está expresso na Constituição. Está lá. A gente acabou de ver. E o da supremacia está implícito. Professor, esse princípio da supremacia. Veja. Eu tenho dois princípios que são considerados de bases do direito administrativo. São dois princípios que também são chamados de pedras de toque de Celso Antônio Bandeira de Mello. O que são esses? São dois princípios. O princípio da supremacia do poder público sobre o particular e o princípio da indisponibilidade do interesse público. O que significa isso, professor? Supremacia dá a ideia de supremacia do Estado com relação a você particular. Ou seja, no conflito entre você e o Estado, o Estado vai ter supremacia. O Estado vai ter supremacia por você e com relação a você. Por quê? Porque o Estado está em nome da coletividade. Então, essa é a ideia da supremacia. Por isso que ele precisa ter poderes especiais. Já o princípio da indisponibilidade significa dizer que o administrador público não pode abrir mão da coisa pública. Lembra daquela ideia do IPTU? Que eu não podia isentar você de pagar o IPTU salvo se eu isentasse todos? Pronto. Então, aí seria a ideia desse princípio. Eu abrir mão da coisa pública. Eu não posso abrir mão da coisa pública. Perfeito? Então, por isso que essa questão está errada. O item, né? Perdão. Só o item 2 está correto. Então, só o item 2 está correto. Letra B. Olha aí. Questão 3. Nos termos do capítulo destinado à administração pública na Constituição Federal, é correto afirmar que o princípio da publicidade é absoluto. Portanto, não comporta exceções. Errado. Existem exceções. Veja, a publicidade, ela tem aquela ideia, como eu falei anteriormente, de dar eficácia aos atos e dar transparência. Mas tem certas situações que o administrador público, ele não pode demonstrar, ele não pode publicizar esses determinados assuntos. Por exemplo, se envolver a intimidade das pessoas, uma coisa particular com relação às pessoas, ele não pode ter que ser sigiloso só para as partes. E também quando envolver a questão de segurança nacional. Quando envolver a questão de segurança nacional, também não pode ser publicada. Por isso que comporta as exceções. Acompanhe o restante. Então, a primeira, letra E. Letra A, errado. Letra B. A razoabilidade encontra-se expressa na Constituição. Não. A razoabilidade, ele é um princípio implícito na Constituição. A razoabilidade traz a ideia que o administrador público, ele tem que ser comedido nas suas atitudes. Ele tem que fazer um parâmetro entre os meios realizados e os fins que serão buscados. Tem que haver uma ponderação. Tem que haver um equilíbrio para evitar até mesmo os excessos. Perfeito? Legalidade é hierarquicamente superior ao princípio da moralidade. Não. A legalidade, pessoal, ela não é superior. Mas muito cuidado com isso. Apesar da legalidade não ser superior à moralidade, ela tem uma precedência. Olha só. Escuta o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que ela é superior, porque não há hierarquia entre os princípios. Eu estou dizendo que ela tem uma precedência, ou seja, ela vem antes. Por que, pessoal, ela vem antes? Lembra que eu falei que o administrador público só pode fazer o que a lei determina? Pronto. Então, se o administrador só pode fazer o que a lei determina, então a legalidade vem antes. Até para ele fazer os outros atos, ele primeiro vai ter que observar o quê? A legalidade. Entenderam? Mas não é superior. É precedente. Ou seja, vem antes. Eu tenho que analisar sempre, primeiro, a legalidade para realizar cada ato administrativo. Perfeito? Vamos seguir? Então, se essa daqui também estava errada, então a única correta é a letra D. A eficiência aplica-se à sociedade e economia mista e à empresa pública. São entidades da administração indireta. Perfeito. Vamos lá. Questão número 4. Sobre a administração pública direta e indireta e as entidades para-estatais e os entes com situação peculiar assinalam a alternativa correta. As sociedades de economia mista e as empresas públicas podem revestir-se de qualquer forma admitida em direito. Pessoal, essa qualquer forma admitida em direito é a forma empresarial. O que a questão está querendo dizer é a forma empresarial. Pessoal, como assim? Veja. Eu tenho as entidades da administração indireta, que é a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Elas são conhecidas como empresas estatais. Essas empresas, se são empresas, elas precisam ter a sua forma societária. Eu preciso ter a forma empresarial. As empresas públicas, elas podem adquirir qualquer forma empresarial admitida no direito. Por exemplo, ela pode ser admitida, ser uma companhia, ela pode ser limitada, pode ser uma microempresa, não importa. Não importa essa terminação. Já as sociedades de economia mista, pelo próprio nome, já diz, ó, sociedade de economia mista. Então, só pode ser uma sociedade anônima. Como assim, pessoal? O que seria uma sociedade anônima? É uma empresa que ela é dividida por cotas. Ela é uma empresa dividida por ações. Por que anônima? Porque, por exemplo, o Banco do Brasil, ela é uma sociedade de economia mista. Eu não sei quem são os acionistas. Eu não conheço todos. Então, de repente, eu tenho ações do Banco do Brasil. Você que está me assistindo também tem ações do Banco do Brasil. Só que a gente não sabe disso. É por isso que é chamado de sociedade anônima. Porque você não conhece os seus sócios. Perfeito? Tranquilo? Então, vamos voltar aqui. Então, a letra A já está errada da questão 4. Vamos lá. Letra B. As organizações sociais formam uma nova categoria de pessoas jurídicas de direito privado, ao lado das fundações, associações e organizações religiosas. Não. As organizações sociais são conhecidas como pessoas do terceiro setor. Algumas pessoas privadas, elas assinam com a administração pública um contrato de gestão. Toda vez que assinam um contrato de gestão para melhorar sua eficiência, ela vai ser chamada de organizações sociais. Normalmente, as santas casas dos municípios, dos estados que tem ali na sua cidade, normalmente, ela é uma organização social. Por quê? Porque ela recebe dinheiro público. Normalmente, são aqueles hospitais privados que atendem pelo SUS. Aí, elas são chamadas de organizações sociais. Não é uma nova categoria. Elas são pessoas privadas. Elas não fazem parte da administração pública. São entidades do terceiro setor. Muito cuidado com isso. O terceiro setor é o setor de serviços. Perfeito? Tranquilo? Então, por isso que a letra B também está errada. Letra C. A ordem dos advogados do Brasil está incluída na categoria de autarquias especiais, sujeitando-se aos ditandos impostos à administração direta e indireta. Errado também. Veja, o STF teve uma decisão com relação à OAB. O STF diz que a OAB não é autarquia. Ela diz que a OAB não é uma autarquia, inclusive especial. Não é, professor? Me explica o que seria essa ideia da autarquia especial. Veja, eu tenho as autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público, que fazem parte da administração indireta. E essa autarquia, ela pode ser autarquias comuns ou também chamadas de autarquias de serviço. Por exemplo, o INSS é uma autarquia comum. O IBAMA é uma autarquia comum. A FUNASA é uma autarquia comum. A FUNAI é uma autarquia comum. Então, eu tenho aí essas entidades que são consideradas autarquias comuns. Só que eu tenho autarquias especiais. As autarquias especiais, elas se dividem em duas. As universidades de ensino, chamadas de autarquias especiais de ensino, todas as universidades são consideradas autarquias especiais. Então, quer dizer que a UFPB é uma autarquia, sim. A Universidade de Capina Grande, ela é uma autarquia. Só que é uma autarquia especial, certo? Será uma autarquia especial. Mas também eu tenho as autarquias de fiscalização profissional, que também é uma autarquia especial. Todas essas entidades de fiscalização profissional, como CREA, CREFITO, CREF, todos eles são consideradas autarquias especiais de fiscalização profissional. Perceba, a UAB, em tese, era para ser uma autarquia especial. Sacou? Só que o STF decidiu que a UAB é uma entidade, olha só, anota aí. É uma entidade sui generis. Vou anotar aqui no quadro. Olha só. Uma entidade, a UAB, no quadro não, na tela, né? É a costume de aula presencial. Então, a UAB é uma entidade, olha o nome, sui generis. Professor, o que significa isso? Sem igual. Não existe outra igual a UAB. Perfeito? Então, foi exatamente isso que o STF decidiu. Tranquilidade, voltando aqui. Consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta, certo? De todos os entes da federação. Exatamente, pessoal. O consórcio público, ele pode ser de direito público, ele pode ser de direito público e ele pode ser de direito privado. Se ele for direito público, ele faz parte, ele é chamado de associação pública. Ele é chamado de associação pública e, consequentemente, faz parte da administração indireta. Beleza? Tranquilidade de boa. Então, só tomar cuidado com isso aqui. Então, letra D é a correta. Tranquilidade, vamos seguir. Olha aí, questão número 5. Quanto à descentralização e à desconcentração, olha só, para você, na hora de sua prova, para você não se perder com esses dois institutos, você grava isso aqui, pega esses dois aqui, CE e o CO. Decentralização, eu crio outra entidade. Já na desconcentração, eu crio um órgão. Vamos lá. Desconcentração. Desconcentração. É uma mesma pessoa jurídica que se divide internamente em órgãos. É como se fosse um corpo. Olha aqui. Olha para mim. Dentro de mim é uma única pessoa, só que dentro de mim eu tenho vários órgãos com cada um com suas funções. Mas é uma mesma pessoa. É uma mesma pessoa. Já na descentralização, eu crio outra pessoa. É como se eu criasse minha filha. Minha filha, ela nasceu de mim. Ela não nasceu de mim, mas nasceu da mãe, vocês entenderam. Então, aqui, ela veio de mim, mas é outra pessoa jurídica. Então, como eu tenho outra pessoa, esse instituto é o da descentralização. É muito comum a banca tentar induzir você ao erro misturando esses dois institutos. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Vamos analisar aqui. A desconcentração é sinônimo de administração pública direta, certo? Enquanto a descentralização corresponde à indireta, certo? De forma alguma. Não tem nada a ver de sinônimo com relação a isso. Não tem nada a ver. Porque mesmo na descentralização, ele pode ser criado órgão. A delegação de serviços, é o particular, em forma de concessão de serviços públicos, é a forma de descentralização política. Não é descentralização política, será descentralização por serviço, certo? O erro está aí. Na descentralização por outorga, certo? O ente federativo pode criar entidades administrativas. Há exemplos de fundações privadas, não. Seria fundações públicas. Professor, o que seria a descentralização por outorga? Eu tenho que entender que eu tenho dois tipos de descentralização. A por outorga, certo? E a de serviço. Veja, a por outorga, eu entrego tanto a titularidade como a execução de serviço. Então, se a união criou outra pessoa, ela vai entregar os dois. Olha, toma que o filho é teu. Então, ela vai entregar tanto a titularidade quanto o exercício, né? Então, a execução. Foi o que aconteceu com o INSS. A união criou o INSS e ali naquele contexto, o que ela fez? Ela entregou os dois. A titularidade e a execução do serviço de previdência social. Já na descentralização por serviço, ela só entrega o serviço. Ou seja, só entrega a execução. Professor, por outorga, a administração pública pode entregar para quem? Só pode entregar para entres da administração indireta. Autarquia, fundação pública, sociedade economia mista e empresa pública. E a de serviço, professor? Pode entregar para os particulares, mas por meio de um instituto chamado de concessão. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar aqui. Por último, né? Então, ficou como correta essa, né? Que todas estão erradas aqui. Aí, a desconcentração é o fenômeno da hierarquia. Logo, se observar numa divisão interna dos órgãos de uma autarquia. Exatamente. A autarquia, pessoal, a banca tentou induzir o aluno ao erro. Mesmo uma autarquia, que é uma pessoa jurídica da administração indireta, ela pode se dividir em órgãos. Não tem nada a ver. É a mesma coisa. Eu sou uma autarquia, dentro de mim eu tenho órgãos, que é uma divisão interna de competência. E como é uma divisão interna de competência, eu tenho questão o quê? Hierárquica. Só é lembrar. Na desconcentração, eu tenho hierarquia. Na descentralização, não existe hierarquia, porque são duas pessoas jurídicas distintas. Ok? Seguimos? Olha aí. Questão 6. A anulação dos atos administrativos é cabível quando, a despeito de sua legalidade, tais atos não sejam mais de interesse público. Errado. Aqui, se o ato não é mais de interesse público, era para ser revogação. Era para ser revogação. Certo? Era para ser revogação e não anulação. Então, errado. B, o objeto é um elemento de validade do ato administrativo. Certo? E corresponde às razões de fato e de direito que autoriza a prática do ato. Errado. Não é o objeto. Aqui seria o motivo. Seria o motivo. Uma das espécies de ato administrativo denomina-se ordinatórios, ou seja, uma ordem. É um ato administrativo que é uma ordem. E abrange os atos que dependem de requerimento por parte do cidadão. Não. Se é uma ordem, eu não preciso de requerimento por parte do cidadão. Por isso que ela está errada. Um dos atributos do ato administrativo é a imperatividade. Certo? Caracteriza pelo qual certos atos impõem, mesmo contra a vontade de seus destinatários. Perfeito essa letra D aqui. Vamos lá. Questão 7. O atributo do ato administrativo pelo qual se compreende a sua execução independente de ordem judicial denomina-se o quê? Alta executoriedade. Pessoal, vejam só. Eu tenho o que a gente chama de atributos dos atos administrativos. E são quatro atributos que o P se divide em dois. Porque eu tenho presunção de veracidade, certo? Presunção de veracidade e presunção de legalidade. Aí eu tenho a autoexecutoriedade, certo? Eu tenho a atipicidade e eu tenho a imperatividade. Veja, cada um desses tem sua característica e é isso que a banca gosta de cobrar. O que é a presunção de veracidade? Significa dizer que o ato é verdadeiro. Todos os atos administrativos nascem verdadeiros. Já a presunção de legalidade significa dizer que todos os atos administrativos são feitos de maneira legal. Ou seja, foram feitos de acordo com a lei. Tipicidade significa dizer que os atos administrativos são típicos. Ou seja, eu tenho a previsão legal. Eu quero que vocês tomem cuidado com esses dois aqui. As bancas adoram misturar esses dois aqui. Enquanto a autoexecutoriedade, eu não preciso, para executar o meu ato do apoio da autorização do poder judiciário, certo? Eu não preciso do apoio do poder judiciário, da autorização do poder judiciário. Na imperatividade, significa dizer que eu não preciso do apoio ou da autorização do particular. Particular. Certo? Então, é um exemplo que eu gosto muito de abordar. É no caso de você sendo como fiscal da vigilância sanitária. Imagina só, você fiscal da vigilância sanitária chegou no supermercado. Chegou no supermercado para fazer uma fiscalização, chegou lá um monte de produto vencido. Cara, certamente você vai interditar esse supermercado. Vai fechar esse supermercado. Mas para fechar esse supermercado, você vai precisar pedir autorização ao poder judiciário? Não. Você não precisa pedir autorização ao poder judiciário. Você simplesmente vai lá e fecha. Beleza? Outra ideia também é assim. Para você executar esse ato de fechar o supermercado, você vai pedir autorização ao dono. Se eu me deixo fechar o seu supermercado e tal, porque tem um monte de produto vencido, aí eu vou precisar fechar. Se eu me autorizo, não. Eu não preciso da autorização do particular. Então, quando eu não preciso da autorização do poder judiciário, eu tenho aí a característica ou o atributo da alta executoriedade. E quando eu não preciso da autorização do particular, eu tenho uma característica da imperatividade. É muito comum a banca tentar induzir o aluno aí nesses dois institutos. Beleza? Vamos lá. Seguindo aí. Olha aí. Questão 8. Agora, só para amarrar o que a gente falou. Considere que o Estado do Rio Grande do Norte tem expedido um ato administrativo, cujo destinatário é Pedro. Olha só, um particular. Pedro é obrigado a aceitar o ato administrativo, mesmo sem concordar com seus efeitos, por força do atributo da imperatividade. Sacaram? Beleza? Viram aí como é que funciona? Muito cuidado com isso. Olha só a maldade da... Ela sabe que, às vezes, o aluno pode voar e anotar aqui a letra D. Certo? Então, vamos lá. Ficar sempre atento com isso aqui. Vamos lá. Questão 9. A luz da Constituição Federal assinala a alternativa correta a respeito do acesso às funções, cargos e empregos públicos. As funções públicas são acessíveis aos estrangeiros na forma da lei. Certíssimo. Veja, os cargos, as funções e os empregos públicos, eles são acessíveis aos estrangeiros, só que na forma da lei. Como assim? Existe uma lei aqui no Brasil que autoriza que estrangeiros ocupem cargos públicos, cargos, empregos e funções públicas aqui no nosso país. Normalmente, são cargos e empregos e funções públicas relacionadas à questão de ensino. Porque, às vezes, a gente precisa de um especialista daquela área. Vamos lá. Vamos imaginar que aqui existe uma cadeira, aqui no Brasil, em uma faculdade, de conhecimento do Oriente Médio. Então, pô, nada melhor do que um nativo daquela região. Ah, alguma coisa, uma cadeira relacionada ao Egito Antigo. Nada melhor do que alguém que nasceu lá, que viveu lá, que cresceu respirando essa atmosfera, ser o professor dessa cadeira. Beleza? Então, por isso que é permitido. Vamos procurar aqui o erro das outras. Olha lá. Os empregos públicos não são acessíveis aos estrangeiros. Errado. A investidura em função pública depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos. Errado também. Veja, função pública, pessoal, é sem concurso público. A função pública, ela acontece quando é processo seletivo. Você já deve ter visto isso aí, processo seletivo, que é só avaliação de títulos. Sacou? Então, por isso que ele é sem concurso público. As funções de confiança e os casos de comissão não se destinam às funções de assessoramento. Errado. Se destina a assessoramento, direção e chefia. Só serve para isso. Direção, chefia e assessoramento. Os cargos públicos não são acessíveis aos estrangeiros. Errado. A gente já viu que são acessíveis aos estrangeiros. Então, a única correta é a letra A. Vamos lá. A respeito da responsabilidade do servidor público federal, analise as afirmativas a seguir. Era para ter feito aqui. Eu só trouxe essa questão para a gente trabalhar esse conceito que também está dentro do estatuto do servidor, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Olha só. A obrigação de reparar o dano se estende aos sucessores e contra eles será executada independente do valor da herança. Errado. Tem que ver só até o limite da herança. Até o limite da herança. Certo? Pessoal, como é que funciona isso? É assim. Lembra que eu falei para você, você como guarda municipal, você causou um dano a um particular. Esse particular vai entrar na justiça contra o município de Capina Grande. Aí o município de Capina Grande vai entrar com a ação de regresso. Nessa ação de regresso, a administração pública pode cobrar essa identização que ela pagou para o particular. Vamos imaginar que na hora que ela vai cobrar isso, você morre. Aí toda a herança vai passar para os seus herdeiros. Então, quem é que vai pagar? Serão os sucessores. Mas até o limite da herança transferida. Entendeu, pessoal? Então, seria dentro desse contexto aí. As ações civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independente de si. Certíssimo. A dois está certíssimo. Certo? A responsabilidade civil decorre apenas do ato comissivo. Não. Também decorre de ato omissivo. O que é comissivo? Fazer. Omissivo. Deixar de fazer. Doloso. Quando o cara quer ou assume o risco do resultado. Culposo. Quando ele age por negligência, imprudência. E imperícia. Entenderam, pessoal? Então, veja que as ações, as responsabilidades, as sanções, elas são três sanções. Veja só. Você, como servidor público, você pode responder em três esferas administrativas. Você pode responder na esfera criminal, na esfera administrativa e também na esfera civil, pagando indenização. Tranquilo, pessoal? De boa? Então, já vamos aí, ó. Dá continuidade. Vamos aí já entrar aí no estatuto do servidor. Então, ó. Pau na máquina. Então, vamos lá. Olha aí. Então, eu tenho aí o estatuto do servidor. Certo? Pessoal, só para constar aqui, só foi a 2 correta, certo? Só para deixar marcadinho aí no material de vocês. Aqui, vamos agora por linha de chegada. Estatuto do servidor. Vamos lá para o estatuto do servidor. Olha só. Primeira questão. Banca e decã. Pessoal, eu entendo uma coisa. Essa questão aqui, eu fiz uma adaptação. Eu fiz uma adaptação para mais ou menos mostrar para você como a banca e decã, ela cobra as questões. Essa questão aqui, ela é da Lei 8.112, que não tem previsão no seu edital. Mas tem assuntos que são parecidos com o estatuto do servidor nosso, a Lei de Capina Grande. Entendeu? Então, eu trouxe essas questões para você ter mais ou menos um parâmetro. Como a IDECAM pode cobrar esses institutos. Beleza, galera? Tranquilo? Então, olha só. Acerca do provimento de cargo público, assinale a alternativa correta. Então, ele quer, sobre provimento de cargo público, você assinale a alternativa correta. A investidura, que nada mais é do que o ingresso em cargo público, ocorrerá com nomeação, ou com a entrada em efetivo exercício. Não, não. É com a nomeação. Perdão. Aqui está errado, porque a investidura acontece com a posse. Muito cuidado com isso, e não com a nomeação. Então, a investidura é com a posse. A reintegração não é forma de provimento de cargo público. Errado também. Certo? A reintegração é forma de provimento. Daqui a pouco, a gente trabalha esse instituto. Lá no finalzinho, eu vou explicar esse instituto para vocês. A posse em cargo público deverá ser prévia, prévia inspeção médica oficial. Lindo. Perfeito. Qual o erro da D e da E? O erro da D é que as pessoas com deficiência, de acordo com o Estatuto Capina Grande, são de 10%, não 20. 20% é de acordo com a Lei nº 8.112, de 90. E a readaptação não é forma de provimento de cargo público. Está errado também, porque é forma de provimento. Lembrando que a reintegração e a readaptação, daqui a pouquinho eu vou falar sobre elas. Daqui a finalzinho, eu falo sobre elas. Vamos lá. Questão 12. Da mesma forma, eu trouxe aí o adaptei. Sobre os direitos e vantagens estabelecidos na Lei Municipal do 2378, que é o Estatuto do Servidor, ele fala na letra A. A critério da administração poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório certo, ou seja, ele esteja efetivo, licença para trato de assuntos particulares pelo prazo de até 5 anos, certo? Até 5 anos. Olha, ele quer a incorreta, viu, pessoal? Então, muito cuidado aqui. Até 5 anos. Errada. Então, é essa. Veja, por quê, professor? Porque não é até 5 anos, será de 2 anos. Esse é o erro da questão, certo? B. Aí, tudo é certo, tudo está certo, mas vamos aqui para a gente servir como revisão. Após cada decênio, ou seja, cada 10 anos, de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração por até 6 meses. Linda e maravilhosa. É a licença-prêmio. A licença para tratar de interesse particular poderá ser interrompida a qualquer tempo, certo? A pedido do servidor e no interesse do serviço. Certíssimo também. Letra D. É assegurado ao servidor o direito de requerer dos poderes públicos em defesa do seu direito ou interesse legítimo. Certo? Requerimento. Fazer requerimento. É vedado a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo, função ou órgão, certo? Em entidades dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios. Autarquias e fundações públicas, sociedade economia mista e empresa privada. Professor, o que significa isso? Pessoal, entenda uma coisa. Vocês têm que entender que o que é que seria essa contagem? Ela está certa, é vedado, certo? É vedado, eu não posso. O que é que seria essa contagem cumulativa? Vamos imaginar que eu tenho dois cargos públicos. Eu posso acumular dois cargos públicos. Eu sou professor de matemática em Capina Grande, certo? No município de Capina Grande. Mas eu sou professor de matemática no estado da Paraíba. Veja, vamos imaginar que nesse ano de 2021, eu trabalhei nos dois o ano todinho. Se for para contar meu tempo de serviço, só conta um ano. Não vai contar dois anos. Por quê? Porque eu não posso acumular, porque eu realizei um ano em um e um ano em outro. Eu não posso somar para fazer dois, não. É isso. Parece até lógico. Você pode dizer para a professora, mas isso é lógico. Sim, mas é exatamente isso. Mas tem que ter a previsão legal disso. Por isso que disse que é vedado. Porque o que podia acontecer? O cara trabalhava em dois lugares diferentes e ao final tinha dois anos de efetivo serviço se trabalhasse durante um ano. Fez sentido para vocês? De boa? Então, por isso que ela está erradíssima aqui, né? Então, ela está erradíssima. Vamos lá, próxima questão. Opa, cadê aqui? Pronto, aqui. Pronto. Cadê aqui? Passou aqui. Se foi mal, o pessoal teve aqui. Pronto. Então, olha só. Questão 13. De acordo com as disposições da Lei Municipal 2378, de estatuto, né? Configura abandono de cargo, a ausência intencional do servidor, certo? Ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, certo? Então, aqui está correto, certo? Aqui, ó. Configura abandono de cargo, está ok. Dois. Entende-se por inacuidade habitual a falta de serviço sem calça justificada por 60 dias, certo? Interpoladamente durante o período do estágio probatório. Errado. Não é durante o período do estágio probatório, é durante o período de 12 meses, certo? Durante o período de 12 meses, certo? Então, por isso que essa daqui, ela está errada. A pena de demissão será aplicada nos casos de inacuidade temporária ou requerimento excessivo de licenças médicas. Oxi, o cara não vai poder ficar doente não, mas não é. Entendeu? Por isso que essa daqui está errada. Então, só a 1 está correta. Então, letra A. Vamos lá. Sobre o tempo de serviço, na Lei Municipal nº 2378, que é o estatuto, assinala a afirmativa incorreta. Então, ele quer a incorreta. O tempo de serviço é contado para todos os efeitos, como tempo de serviço público federal, estadual, municipal e o prestado por empresa privada. Professor, o que significa isso? Significa isso. Essa está correta, né? Lembre-se que ele está procurando a incorreta. O que significa isso? Significa assim. Se o servidor, se o servidor, ele antes de ingressar em Campina Grande, trabalhou em empresa privada, aquele tempo que ele trabalhou na empresa privada vai contar como tempo de serviço. Certo? Ele vai contar como tempo de serviço. Ou seja, para uma futura aposentadoria, vai contar para o tempo de serviço. Você não pode desprezar aquele tempo. Então, é por isso que você soma com aquele tempo e lá mais na frente você se aposenta. Então, essa é a ideia. Então, essa letra A está correta. Letra B. A apuração do tempo de serviço será feita em dias e serão convertidos em anos, considerando o ano como 365 dias. 365 dias. Corretíssimo também a letra B. C. Feita a conversão aos dias... Feita a conversão, os dias restantes, ou seja, feita essa conversão entre dias e ano, os dias restantes até 182, ou seja, mais da metade, não serão computados, arredondantes para um ano, quando excederem esse número para efeito de aposentadoria. Ou seja, chegou em 182. Você converteu o seu tempo de serviço, ali dividindo os dias por 365, isso ficou ali 180, por exemplo. Sobrou ali 180. Tchau. Perdeu 180. Agora, se deu 183, ou seja, mais do que 182, já vai contar um ano. Então, no final da conversão, ficou mais do que 182, soma um ano. Fez menos de 182, se perde aquele tempo de serviço. Beleza? Então, mas está corretíssimo. Letra D. O tempo que o servidor esteve em missão ou estudo no exterior, quando autorizado, e o afastamento não serão contados para efeito de nova aposentadoria. Exatamente. Exatamente. Beleza? Exatamente. Então, letra D. 14, letra D. Vamos lá. 15. Segundo o Estatuto do Servidor de Campina Grande, Lei Municipal nº 2378, de 7 de janeiro de 92, analisa as afirmativas a seguir. Para efeitos dessa lei, para efeitos dessa lei, o servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público da administração direta, indireta, autárquica e fundacional. Errado a indireta. Porque lembre-se que na indireta, eu tenho as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Eu tenho as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Certo? Aí vejam. Muito cuidado aqui. Por isso que essa daqui, ela está errada. Lembre-se que a administração pública, ela é dividida em administração direta e a administração indireta. Na indireta, eu tenho quatro entidades. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Certo? Então, lembre-se que o Estatuto do Servidor de Campina Grande só vai reger quem for de autarquia ou de fundação pública. Se tiver uma empresa pública, uma sociedade de economia mista que pertence à Campina Grande não vai ser regida pelo Estatuto. Vai ser regida pela CLT. Sacou? De boa? Então, voltando aqui. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Certo? O cargo... Aí, ok. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros, certo? São criados por lei, certo? Todo cargo público só pode ser criado por lei. Com a denominação própria e o vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Certíssimo também. Então, estão corretas A2 e A3. Então, aqui... Poxa, que bagaceira foi essa? Ah, porque ele não está passando, não. Desculpa, pessoal. Então, aqui eu tenho A2 e A3. É a letra C, viu? Letra C. Deu uma bugada aqui. Questão 16, certo? Questão 16. De acordo com o Estatuto Capina Grande, as pessoas portadoras de deficiência, essa nomenclatura, daqui a pouco eu falo sobre isso, certo? É assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimentar cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras num percentual de 10%. Pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, vocês têm que entender uma coisa. Veja só. Dentro do Estatuto do Servidor do Capina Grande, eu tenho uma ideia aí. Eu tenho que tomar muito cuidado com relação a isso. Veja, no Estatuto do Servidor do Capina Grande, eu tenho o que a gente chama de uma quantidade mínima, que é os 10%. Já na Lei 8.112, a quantidade é de 20%. A quantidade é de 20%. Certo? A quantidade é de 20%. Cuidado! A nossa Constituição prevê também esse mínimo de vagas. Esse mínimo de vagas é previsto. certo? Mas, ela não fala quanto. Ela não fala nem o mínimo e nem o máximo. Só que a Lei 8.112, 8.112, é menos de 5, é até, é, é, a quantidade mínima 5, a quantidade máxima 20. Certo? Então, eu quero que vocês tomem cuidado com isso. Aqui em Capina Grande, para o Estatuto do Capina Grande, 20, não é, é 10%. Outra coisa também muito importante é com essa nomenclatura aqui, preste atenção. Pessoas portadoras de deficiência. Perceba que não existe mais essa expressão. O correto é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Certo? Então, nesse prazo, porque se eu falo que é uma pessoa portadora de deficiência, traz a ideia que a qualquer momento eu posso deixar ela. Sacou? Então, essa é a ideia. Vamos seguir. Questão 17. De acordo com o Estatuto do Servidor de Capina Grande, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Muito cuidado com isso, viu? Não são de 2 anos, é de até 2 anos. Ou seja, o prazo de validade pode ser de 6 meses, por exemplo. Eu já vi concurso público de prazo de validade de 6 meses sem problema nenhum. sem problema nenhum prazo de validade de 6 meses. Professor, fala mais um pouco sobre os concursos. Pessoal, eu trouxe aqui o artigo 11 e 12 pra gente dar uma lida e amarrar alguns pontos que são algumas pegadinhas comuns nas bancas de concurso. Olha, acompanha aí. O concurso será de provas ou de provas e títulos, viu, pessoal? Cuidado que não há, olha só que eu vou anotar aqui, não há concurso público, não há concurso público apenas de título. Não há concurso público apenas de título. Podendo ser realizado em duas etapas, certo? Não há, não há. Cuidado pra banca não colocar. O concurso público será de provas ou de títulos. Vamos lá, vamos fazer aqui o que a banca pode fazer. A banca pode fazer isso aqui, olha. Pronto, seria isso aqui. Não há aí. O concurso será de provas ou títulos. Tornou totalmente errada a questão, certo? O concurso público terá validade, olha aqui, de até dois anos, podendo ser prorrogado não por dois anos, mas uma única vez por igual período. Certo? Por igual período. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixadas em edital. Por isso que vocês têm um edital aí que será publicado em diário oficial ou em jornal de grande circulação. Muita atenção para esse parágrafo segundo do artigo 12. Não se abrirá um novo concurso enquanto houver candidato aprovado no concurso anterior com o prazo de validade não expirado. Vamos imaginar que no concurso que vocês vão fazer agora teve a validade dele, né, de até dois anos, aí teve a validade dele. Aí ao final, enquanto tiver esse concurso válido, o prefeito da cidade, ele não poderá abrir um novo concurso. Já na Constituição é permitido abrir um novo concurso. Só que para ele, ele pode abrir um novo concurso, mas para ele chamar esse pessoal do novo concurso, ele tem que chamar o pessoal do concurso anterior. Toma cuidado que a banca, de repente, ela pode pegar esse instituto que é previsto lá na nossa Constituição, porque lá na Constituição não diz que é proibido abrir. A nossa Constituição só diz que tem que chamar primeiro o do concurso anterior para chamar o do concurso novo. Aí a banca pode pegar esse instituto lá da Constituição e jogar na prova de vocês e dizer que é de acordo com o Estatuto de Capina Grande. Mas no Estatuto de Capina Grande é proibido abrir um novo concurso durante o que tiver no prazo de validade. Perfeito? Muito cuidado com isso. Questão 18. O servidor que não tomar posse no prazo legal será exonerado. Errado. Errado. Ele será... A posse será tornada sem efeito. Daqui a pouco que eu explico isso. A posse em cargo público dependerá de pré-inspeção médica oficial ou não. Não. Tem que ser inspeção médica só oficial. Errado também. 3. Só poderá ser empossado aquele que foi julgado apto fisicamente fundamentalmente para o exercício do cargo. Certo? Então, só a 3 está correta. Beleza? Só a 3 está correta. Então, letra A. Galera, vamos aproveitar aqui. Eu quero falar para vocês 3 marcos dos sonhos. Veja, aqui eu vou ter a nomeação. Primeiro você vai ser nomeado quando você for aprovado. Depois você vai ter a posse. e depois você vai entrar em exercício. Certo? Veja, quando você for nomeado vai sair no seu diário oficial o seu nome. Aí você vai ter até 30 dias para tomar posse. Certo? Aí você toma esses 30 dias ele pode ser prorrogado por mais 30 dias. Ele pode tranquilamente ser prorrogado por mais 30 dias. Essa posse pode ser dada por procuração sem problema nenhum. pode ser dada por procuração sem problema nenhum. Só que tem um detalhe. Se você não tomou a posse até esse prazo o ato da nomeação é tornado sem efeito. Por quê, professor? Porque antes da posse você não é servidor. Você só vai ser servidor após a posse. então após a posse é que você é servidor. Depois que você tomar posse assinar o seu termo de posse você vai ter um prazo também de até 30 dias para entrar em exercício. Se você não agora sim se você não entra em exercício nesse prazo você vai ser exonerado. Você vai ser exonerado. Por quê? Porque agora você é servidor depois da posse você é servidor. Então como você é servidor você vai ser exonerado. Perfeito? Tranquilo? Então tomar cuidado aí com essa essa aqui é a linha do tempo dos sonhos. Então tomar muito cuidado com isso aqui. Certamente no seu concurso vai estar isso presente. Certamente. Se você vai fazer o concurso para ensino médio você vai ter três questões e você vai fazer para nível superior cinco questões. poucas questões mas certamente vai ter alguma coisa relacionada a isso. Olha aí. Após se dar-se a pela assinatura do respectivo termo no qual deverão constar as atribuições os deveres e as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Após se ocorrerá no prazo de 30 dias contado da publicação do ato de provimento prorrogável por mais 30 dias a requerimento do interessado. Em se tratando de servidor em licença ou afastado ou qualquer motivo legal o prazo será contado após o término do impedimento. Dá-se a posse também mediante procuração específica com firma reconhecida por notário público. Perfeito? só haverá após nos casos de provimento nomeação que pode ser efetivo ou em comissão sem problema nenhum no ato de após o servidor apresentará uma declaração de bens e valores eu tenho que dizer o que é que eu ganhava antes é muito comum isso e olha aqui a questão aqui será tornado sem efeito o ato de provimento se a após não ocorrer no prazo de 30 dias após encargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial beleza? eu trouxe aí alguma coisa com relação a após porque eu tenho certeza que na sua prova vai cair eu tenho certeza que na sua prova vai cair algo relacionado a nomeação certeza 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 beleza? então vamos aí voltar e eu tenho aqui a questão 19 certo? ele quer a incorreta viu? a transferência é a passagem do servidor estável de um cargo olha só de um cargo efetivo para outro de igual denominação pertencente ao quadro pessoal diverso de órgão instituição do mesmo poder certo? a transferência apenas ocorrerá de ofício não pode ser a pedido esse é o erro que pode ser a pedido do servidor certo? será admitida transferência de servidor ocupante de cargo do quadro em instituição para o igual situação em quadro de outro órgão ou entidade certo? a readaptação é a investidura do servidor em cargo atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica certo também galera para a gente encerrar essa linha de chegada eu vou trabalhar com vocês as formas de provimento eu acredito que será outra questão que vai estar presente em sua prova são as formas de provimento e cada forma de provimento dessa tem uma palavra chave que é muito comum você tem que ter muito cuidado porque essa palavra chave é o que vai ajudar você a responder as questões então vamos lá vamos seguir aqui e eu vou mostrar para vocês primeiro nomeação é de boa porque a nomeação pode ser em caráter efetivo e pode ser em caráter em comissão a promoção pessoal nada mais é do que você subir na carreira bem tranquilo a ascensão pessoal a ascensão seria você quando terminar a estrutura da carreira do qual pertence você passar para outra estrutura mesma coisa é a transferência galera para a lei 8.112 lá na lei 8.112 8.112 esses dois institutos são considerados inconstitucionais ou seja não pode existir mais eles foram retirados da lei 8.112 mas perceba estou falando que eles foram retirados da lei 8.112 se a banca perguntar se a ascensão ou transferência é uma forma de provimento você coloca como correto porque no estatuto de capina grande tem essa previsão certo? na lei 8.112 foi considerado inconstitucional isso já aconteceu com a banca CESP a banca CESP colocou que a ascensão no estatuto do servidor daqui de Alagoas que a ascensão é a forma de provimento não existe mais a ascensão a ascensão é considerada inconstitucional porque é uma forma de provimento de cargo público sem concurso público aí nessa situação a banca considerou como correta então na sua prova se ela cobrar você coloca como correta e qualquer coisa se o gabarito for divergente a gente faz aí um recurso de boa beleza? vamos seguir aí vejam eu tenho que tomar cuidado com esses aqui por quê? porque a readaptação nada mais é quando o servidor ele está doente pronto você grava isso o que é a readaptação? é o servidor que ele exercia uma determinada função só que ele adoeceu e não pode mais realizar aquela função então ele vai ser o que? readaptado ele vai ser colocado em outra função condizente com o seu grau de escolaridade e tudo mais por exemplo no meu caso eu fui readaptado hoje eu trabalho readaptado eu tinha um problema de coluna que eu não pude mais trabalhar na operacionalidade e fui readaptado e hoje eu estou no administrativo então houve aqui uma readaptação beleza? então só é lembrar readaptado servidor doente olha lá reversão reversão galera é você lembrar de velho certo? velho você lembra de aposentado mas não é qualquer aposentado é aposentado por invalidez então a reversão é quando o servidor ele foi aposentado por invalidez vamos imaginar eu tenho esse problema com a aluna não pude ser readaptado o que é que vai acontecer comigo? eu vou ser aposentado por invalidez só que depois descobriu por junta médica oficial que eu melhorei aí como eu melhorei eu vou ter que ser colocado de volta ao serviço público como eu vou ser colocado de volta ao serviço público o que é que vai acontecer? é uma forma de provimento é chamada de reversão agora muito cuidado se eu tiver completado 70 anos olha só 70 anos eu não posso mais ser revertido não posso mais de boa? aproveitamento pessoal o aproveitamento é quando o servidor ele está em disponibilidade quando ele está em disponibilidade o que é que significa isso? ele está na geladeira acontece muito pessoal que alguns órgãos públicos eles são extintos aí quando o órgão público ele é extinto os servidores como são efetivos eles ficam ali na geladeira ficam ali em disponibilidade aguardando outro cargo para poder ocupar e quando eu aproveito esse servidor olha o nome eles estão disponíveis mas quando eu aproveito o nome disso é chamado de aproveitamento de boa reintegração é quando o servidor é demitido a banca falou que o cara foi demitido e depois voltou o nome disso é reintegração eu fui demitido por sentença judicial ou decisão administrativa ganhei na justiça o meu direito de voltar eu serei o que? reintegrado bem tranquilo bem boa e a recondução é quando você é reprovado reprovado em estágio probatório é reprovado em estágio probatório é quando você é reprovado em estágio probatório quando você é reprovado em estágio probatório você vai ser o que? reconduzido ao cargo anteriormente ocupado como assim professor? veja tem algumas situações que você ocupa um cargo público passou para outro nesse outro se você foi reprovado no estágio probatório você tem o direito de retornar para o seu cargo anterior agora muito cuidado não é em todo estatuto que tem essa previsão não viu não é em todo estatuto então você tem que saber qual é o estatuto que está regendo sua situação por exemplo no estatuto da polícia civil da paraíba existe essa previsão beleza? de boa então aqui falei perceberam que eu só fiz aqui ó falei algumas palavras chaves agora vamos responder a última questão ó vamos lá vamos lá ele quer a correta certo? olha só readaptação o que é readaptação? aí a gente tem que lembrar readaptação é quando o servidor está doente vamos lá é o retorno da atividade do servidor aposentado por invalidez não aqui seria o que? reversão tá vendo galera? como é que a banca faz? vamos lá isso aqui foi uma questão inédita criada por mim reversão é o que? é a reinvestidura do servidor estado ao cargo anteriormente ocupado ou o cargo resultante de sua transformação quando invalidada a sua demissão olha só falou em demissão seria o que? não é reversão é o que? reintegração é isso que a banca vai fazer recondução quando o servidor é o que? reconduzido ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilidade em estágio probatório lembra que recondução só é lembrar do estágio probatório olha que coisa fácil por isso que tá correta e a readaptação é o servidor doente né? servidor doente é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado decorrerá de reintegração do interior ocupante aqui seria é disponibilidade o nome disso seria disponibilidade colocado em disponibilidade beleza? de boa então galera então trouxe aí pra vocês o linha de chegada certo? então aí a gente chegou o linha de chegada eu desejo pra vocês uma boa prova e quando for quando vocês terminarem a prova vocês tenham meus contatos vocês tenham meu Instagram muitos de vocês já me acompanham então quando terminar a prova tira uma fotozinha lá da prova das questões e manda pra mim pra eu poder dar uma olhada beleza? tá combinado assim? então galera minha honrosa continência a todos vocês e valeu galera até a próxima tamo junto a próxima tira uma olhada tira uma olhada